Olá, muito bom dia e bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Os principais índices de Wall Street tinham pouca movimentação na abertura dessa terça-feira, isso com os investidores ainda aguardando os lucros das empresas de tecnologia Alphabet e Tesla para avaliar se o recente rally recorde do mercado tem mais um impulso. Aqui no Brasil, Ibovespa acompanha as quedas das commodities como minério de ferro e petróleo que também afetam o desempenho das ações de Vale e da Petrobras. Enquanto isso, o dólar sobe em relação ao real nesta terça-feira se recuperando das perdas de ontem à medida que a moeda norte-americana também volta a subir em vários mercados emergentes. E no encontro do G20 que acontece agora no Rio de Janeiro, as negociações sobre imposto digital estão no centro das atenções diante da ameaça de tarifas nos Estados Unidos. O chamado Pilar 1 parte de um acordo fiscal global de duas partes para 2021 e tem como objetivo substituir os impostos unilaterais sobre serviços digitais dos gigantes da tecnologia dos Estados Unidos, incluindo o Google, a Amazon e a Apple, por meio de um novo mecanismo para compartilhar os direitos de tributação em um grupo global mais amplo de empresas. Os riscos nas negociações são altos. O fracasso em chegar a um acordo pode levar vários países a restabelecer seus impostos sobre as empresas americanas de tecnologia e arriscar taxas punitivas sobre bilhões de dólares em exportações para os Estados Unidos. Um documento da União Europeia preparado para a reunião do G20 lista a finalização do Acordo Tributário Internacional como prioridade máxima. E o Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou a compra de ativos da Starbucks Brasil. Quem vai adquirir a rede de cafeterias é a operadora de fast foods Zampi. O negócio recebeu a aprovação do superintendente-geral do Cade, que afirmou que a transação não suscita quaisquer preocupações concorrenciais. A Zampi atualmente é a operadora no Brasil das redes Burger King e Popais. No Brasil, a Starbucks era operada por unidades do grupo South Rock, que fez o pedido de recuperação judicial no final do ano passado e tem operação em outras marcas, como o Subway. Bom, eu vou ficando por aqui, mas o CNN Mercado volta às 5 para as 3 da tarde com mais atualizações. E você fica agora com o Bastidores CNN. Boa tarde.